A perseguição se estendeu por várias ruas da cidade. Uma briga generalizada em frente a um bar levou-o ao acionamento da Brigada Militar, que pôde ser visto atrás de um motociclista, um jovem menor de idade. Na tentativa de abordar três motocicletas que, segundo informações, um deles estaria armado, envolvido naquelas confusões, as motocicletas fugiram e a viatura então passou a acompanhar uma das motocicletas. O próprio condutor da motocicleta se colocou em risco, colocou em risco a guarnição e colocou em risco outras pessoas que estavam no local. Durante a fuga, o perseguido chega a circular na contramão. O objetivo dificultar a ação da polícia. Mas não demora muito para o motociclista ser interceptado. A viatura colide contra a moto e o suspeito cai ao chão e acaba detido. O ponto de encontro entre as paradas 66 e 68, uma região com várias opções de bares e restaurantes, que deveria ser destinada a confraternizações, acabou se transformando numa verdadeira dor de cabeça para moradores e comerciantes que não aguentam mais tanta confusão. É um local de grande acúmulo de pessoas que se reúnem ali no final da tarde para a noite. Eles levam coolers com bebida, escutam músicas, até aí, sem problema nenhum e a brigada vai estar ali para apoiar as pessoas. O grande problema é quando, dessa situação de uma reunião de pessoas, reunião de amigos, começa a se tornar um local propício para o cometimento de delitos, para confusões, brigas, enfim. Próximo a este mesmo local, no ano passado, uma adolescente morreu vítima de um acidente envolvendo um racha. Dois momentos flagrados na ocorrência deste fim de semana também chamam a atenção. Em um deles, uma pessoa aparece apontando uma arma em direção ao motociclista e atirando. A brigada militar está trabalhando para identificar o homem, que não seria policial. E, por fim, no momento em que o menor foi apreendido, uma câmera flagrou os policiais agredindo o jovem com o uso de cacetetes. De acordo com a corporação, o caso será apurado internamente. Será instaurado um procedimento, um inquérito policial militar, para que seja dada aos policiais também a possibilidade deles explicarem e tentar justificar tal atitude. Então, já está instaurado um inquérito policial, onde então eles terão contraditório, ampla defesa para explicarem por que daquela conduta.